Me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você Mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que se... Assina bem Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Sua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando mozão Me deu onda, que vontade de te ter Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama Dia 25, carnaval, seu buté Richard, meu O melhor do entretenimento popular É no Sabadão, onde mais? O pai te ama, o pai te ama É outro hit aí do carnaval Outro hit do carnaval Sem dúvidas O interessante é que o Christian tem uma pegada sertaneja Mas nessa época do carnaval muda tudo, é isso, Christian? Dependendo de carnaval, vaquejada A gente sempre coloca atualidade sempre pra tocar essas modas aí Depende do festejo, né? O cara tem que ser eclético mesmo A gente tem que se adequar de acordo com a situação, né? Nosso show mesmo assim no dia a dia, nós toca tudo, entendeu? Força das Antigas, brega, vaquejada, carnaval Bacana, eu acho muito legal essa coisa aí porque você sabe, o artista ele tem que estar preparado pra cada situação, não é verdade? O artista completo é esse, ele toca de tudo O momento tá lento pra ele tocar uma seresta, tocar um sertanejo De acordo com aquilo que o público tá querendo, o artista tá se encaixando Tem que ser desse jeito mesmo aí Tenho mais uma dica pra você Você vai fazer algum churrasco nesses dias aí? Isso sempre é Eita, vai ter muito churrasco aí, hein? Então tem que ter a Frimax Quero falar pra você da Frimax Carnes Nobres É uma nova loja da Frimax no Parque Piauí Isso mesmo, lá na Frimax você encontra carnes com cortes especiais Diariamente as carnes mais frescas de Teresina Tem também uma linguiça apimentada, olha a linguiça apimentada Com uma cervejinha bem gelada Uma boa companhia, uma boa música Cai bem, não cai? Então o que você tá esperando? Lá na Frimax, o local, só pra você ter uma ideia É totalmente higienizado Frimax Carnes Nobres Fica na Avenida Marechal Juarez, Tava, na quadra 3, casa 15 No Parque Piauí, Teresina E tem uma loja também No Saci Mandar um abraço aí pro Marcos E todo o pessoal da Frimax Carnes Nobres Que também tá com a gente lá no Balanço do Povão Ao meio-dia com o Beto Rego de segunda a sexta E agora é hora de falar então do melhor e maior carnaval do Piauí Que você já sabe onde é que vai ser, hein? Em Luiz Correia e claro, no bloco Crocodilo Beach E pra falar pra gente sobre esse sucesso Vou chamar aqui a Nayara e o Danilo Boa tarde, Beto, Suyane, tudo bem, Suyane? Tudo de hora Boa tarde, Nayara Bem-vindo Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, você que tá em casa assistindo o Sabadão E aí, Nayara, conta pra gente Vamos falar de Crocodilo Beach Claro, né, gente? São quatro dias aí que você tem de muita folia E o melhor bloco, sem dúvida, é o Crocodilo Beach No litoral, você que não garantiu o seu passaporte O que é que tá faltando? Ó, você se dirige aí às nossas centrais de venda Central de vendas na Dom Severino Bem pertinho da praça Tem também no centro de Teresina Nas lojas noroestes Praça Saraiva Tem em Parnaíba E tem também em São Luís Então você não pode ficar de fora, né, Danilo? Isso aí, é dias 25, 26, 27, 28 Falta sete dias E a gente tem um recado também pra galera que comprou os abadazes Dia 24, no Parnaíba Shopping E em Luiz Corrêa, no ginado, dia 25 Das 10 às 19 horas A entrega de abadazes, viu? Vocês que estão aí no litoral já estão sabendo E olha, gente, são várias atrações Nós temos Gustavo Lima, Ricardo Chaves É um dos maiores puxadores de bola do Brasil Ué, doido homem é o bicho mesmo Nossa, ele é muito bom Tem também o Wesley Safadão Quem não vai? Quem não gosta, né, gente, de Wesley Safadão? Então você tem inúmeras atrações Lembrando que o nosso evento é 3 em 1, viu? Às 17 horas começa o nosso esquenta pra animar a galera Às 20 horas temos aí o bloco Aí você vai lá pular o carnaval e às 23 horas Até o dia amanhecer você tem inúmeras atrações Então leva o seu óculos escuro Pra você ficar até pela manhã, não é isso? Riane, são 17 anos de crocodilo Quem conhece sabe do evento Então dia 25, 26, 27 e 28 Carnaval em Luiz Corrêa, a sua praia Crocodilo Beach Sem dúvida E a gente tem um VTzinho aí do Gustavo Lima, gente Aproveita aí pra ver um pouquinho Simbora Bom, e olha, vocês já sabem, hein? Carnaval em Luiz Corrêa realmente vai ser o bicho E tem ainda a promoção, Beto Porque comprando o domingo, que é o dia do Safadão Você tem direito de escolher qualquer outro dia Pra se divertir O Safadão tá com tudo Fazendo turnê internacional É o cara pode, hein? Sendo notícia em todos os programas a nível nacional Maior sucesso Agora internacional também, né? É, e os shows dele tudo lotado aí por fora do Brasil Gente, o cara tá aqui, tá? E ele gosta da nossa terra Ele faz questão de passar o carnaval aqui com a gente também Então, claro que você não vai perder essa super festa, né? É, e o Piauí é terra festeira, né? 25, 26, 27, 28 Todo mundo vai tá no litoral com Crocodilo Beach É isso aí, né? Tá capaz de antes, Suiane Vamos embora, vamos de atração Vamos embora Vamos chamar ela que vem com alegria toda Aqui pro nosso programa Ô, coisa boa Joana Dark Joana Dark, vem pra cá Eita, papai, que alegria Tudo bom? Tudo bom, minha linda Bom te rever Bem-vinda de volta ao Sabadão Já teve com a gente Oi, gente, tudo bom? E aí, Christian? Oi, galera Coisa boa E aí, Joana Joana já esteve com a gente no comecinho do programa Assim que o Sabadão o Mogi mais estreou Ela já faz paz Já é da casa, né? Já é de paz, né? Tá fichada Você tá tombada Eu já tô tombada Pelo patrimônio aqui Histórica de Teresina, beleza Do Piauí, né? Do Piauí Do povo que gosta de se divertir, viu, Joana Dark? Com certeza Você é show demais A gente gosta É uma atração que levanta a galera Tem uma energia Tem uma vibe super positiva, né, Suiane? É, ela anima E me conta Fala aí como é que tá Como é que vai ser o preparativo aí Como é que tá sendo, né? Os preparativos pra esse carnaval Ah, Joana Dark Todo ano, graças a Deus São 22 anos de percurso de carnaval É... Piauí e Maranhão A gente no comecinho da carreira Como o Cristi também lá do sul do Piauí Nós somos da região ali Arraial Piauí Floriano Cresci lá Aos 17 anos Eu já era considerada Uma das maiores cantoras de carnaval do circuito Com Parada de Salvador Interessante Olha aí, viu? Eu não sou baiana não Eu sou piauiense da Clara Que eu disse que o povo carioca só dá gema, né? Mas é, eu tenho aquele tempero da Bahia Eu não sei de onde veio Eu acho que deve ser espiritual Porque não pode É, não Todos nós temos alguma coisa aí Com a mãe África Com a Bahia, né? Com certeza Todos nós temos essa coisa O Brasil é um país continental Mas a cultura está no nosso sangue, né? O carnaval está no nosso sangue O axé, o samba A musicalidade do brasileiro É algo que difere qual está Todo mundo tem isso, né? É verdade Isso é uma pena de ver, né? Nós somos todos Bahia Somos todos descendentes afros E essa energia que vem da mãe África Que você tem Com certeza Todos nós temos de certa forma Todos nós temos, né? Cada um tem sua energia Dependendo de como você divulga Expande essa sua energia Fazendo o bem sempre Ela leva mais ao astral, né? Você falou aí de Floriano Quero aproveitar e mandar um beijo Todo o pessoal de Floriano Minha família que está lá também Meus parentes Eu sou de Teresina Mas a minha mãe é de Floriano Tenho muitos parentes lá em Floriano É uma terra maravilhosa Terra boa Eu tenho um coração em Teresina E um coração também em Floriano Eu amo aquela terra Apesar que eu nasci em Arraial, né? Você nasceu aonde? Em Arraial, Piauí Arraial, né? Isso Eu falo muitas das vezes As pessoas dizem assim Joana, tu parece baiana Tu tem rir de baiana Eu disse também Eu sou piauí Eu acredito piamente Que a cegonha errou o caminho Era pra me jogar em Arraial da Juta Na Bahia Me jogou em Arraial, Piauí Mas eu amo minha terra Meus conterrâneos aqui Mas a cegonha sabe o que faz Faz Sabe o que faz Porque é nossa É nossa, né? Alegria demais Joana, o que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar sucesso no meu CD Eu quero todo mundo pulando comigo, viu? Vixe A galera já conhece a minha Vamos lá, Joana Dark Arrocha aí Simbora Joana Dark Aqui no Sabadeu, bom demais Vai O melhor do entretenimento popular É no Sabadão Bom demais Tô de corola Tô de corola E vai correndo atrás Quem nunca me deu bola Tô de corola Tô de corola E vai correr atrás de mim Vai ficar na minha cola Tô de corola Tô de corola Tô de corola E vai correndo atrás Vai ficar na minha cola Tô de corola Tô de corola Tô de corola Minha vida Sabadão Sabadão Enfim Arrasou Forro Forroxé 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 Vamos lá no Circuito Davi Produções Tem carnaval Tem os prés também Tem pré carnaval Tem os blocos de rua Que andam animando a galera E a gente vai convidar agora o pessoal De um bloco Pra vir conversar com a gente Um bloco que já é tradição Aqui em nossa cidade É o capote É o capote Capote da madrugada Capote da madrugada Vem pra cá, rapaziada Vamos lá Vamos conversar Falar desse Tudo bom Esse bloco Já se tornou aqui Tradicional aqui Do nosso carnaval Nas prévias É isso aí Tudo bom Prazer, Valéria Prazer em receber Esse seu nome é? É Capote da madrugada Lira, Lira É Lira Sema Pronto E aqui é o? Valdeque Lopes Valdeque, Valdequezão Esse aqui é conhecido Esse homem aqui gosta de carnaval Esse aí gosta Com certeza Pernambucano, né, Beto? É Manda um abraço A todos os pernambucanos Que estão aqui no Piauí Que estão em Teresina O Piauí como todo Tem muito pernambucano E o pessoal do Recife Tem muita essa coisa Nesse carnaval gostoso Do Capote, né? Hoje, inclusive, né? Nesse sábado de carnaval Dia 25 É o dia do galo Não é isso em Recife? É o dia do nosso bloco E o dia do bloco também, né? É o dia da saída do nosso bloco Dia 25, Beto Olha aí, viu? Então, fala pra gente Como é que tá aí o Capote Bom, o Capote da madrugada Nós vamos sair no dia 25 de fevereiro Em frente ao restaurante Cajuína Que já é tradição São 14 anos Cajuína que fica lá? Na Dom Severino Fica na Dom Severino Isso Na Dom Severino Vai sair de lá, né? Sai, sai O percurso vai até onde? Bom, é primeiro lugar Nós vamos fazer uma concentração A partir de meio dia Tem toda aquela concentração do bloco E o percurso Nós sair Vamos sair às 14 horas Certo Ou melhor Tá, pronto Olha aí A Roberta vai mostrar aqui Mostra a nossa camisa Essa é a camisa desse ano Desse ano, sim Viu, Beto? Isso Então a gente tá saindo Às 16 horas Nós estamos saindo O nosso percurso Na Dom Severino Tá? Concentração Todo mundo pode participar Porque é um bloco tranquilo Com muita segurança É um bloco de família Vale ressaltar Tem muita família Tem pai, mãe, filhos Família presente Isso é bom Porque a gente tá sempre participando De uma coisa Cada vez mais familiar A gente sente mais segurança Mais tranquilidade Não é verdade? Com certeza Pessoas cabeça Pessoas que tão lá brincando Se divertindo até com seus filhos Essas criancinhas Vocês tão vendo na imagem Essas crianças aí, ó Brincando Tudo com segurança Com segurança Muita segurança É uma ótima opção Realmente pra quem passa o carnaval Em Teresina E tem mais, Beto Nós vamos trazer Vamos colocar na avenida Quatro trio Quatro mini-trios Olha aí, viu? Bacana Três bandas Vamos tocar Roraima com a Terro Groove Som Batom E a Orquestra do Capote, né? Do Capote Ali, você quer falar alguma coisa? O percurso O percurso vai passar por onde? Sai da Dom Severino Ali com a Kennedy, né? Vai até no posto E retorna Retorna até o Caju É Aí quando voltar A gente tá fazendo um carnaval Que quem vai tocar é o Roraima E me diz a coisa Na chegada do bloco Vocês vão tocar O que que é? Vão tocar a marchinha Marchinha É marchinha Tradicional é marchinha, né? Tradicional Eu gosto de carnaval Olha, eu inclusive Até vou fazer aqui um Eu tô muito chateado Com certas coisas Em nosso país O país vive com tanta corrupção E hoje em dia Os nossos mandatários Da nação Estão preocupados Outras pessoas Estão preocupadas Com as marchinhas de carnaval Marchinha de carnaval Como, por exemplo O teu cabelo não nega Vão dizer que é preconceito Cabelo não nega Racismo Estão querendo acabar com isso aí Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é homofobia? Olha a Maria Maria e a sapatão Rapaz, essas marchinhas Fazem parte do carnaval brasileiro Históricas, né? São históricas Fazem parte da cultura brasileira Não tem nada Dessa coisa De agredir as pessoas É só felicidade É alegria Ninguém quer agredir ninguém, né? Todo mundo O bloco do capote Dá direito a todos A você que tem sua família Heterossexual Homossexual Não tem problema Carnaval é alegria Todo mundo é igual Carnaval é uma festa democrática E esse ano, Beto E esse ano O nosso carnaval O homenageado É você Você, Beto É você Então venha pro capote Todos nós Todos os capoteanos Todos os capoteanos Vamos pro capote Nossa amiga cinegrafista É o nosso homenageado O boca de burro Também O boca de burro É o homenageado E Beto E a tradição Daquelas marchinhas De carnaval Vai tocar Eu gosto de marchinha O percurso Vão tocar São metais Eu adoro esses hits aí Do momento O pai te ama Tudo é muito bom Tudo é muito gostoso Tem também essa nova aí agora Qual é? Fala pro papai Fala pro papai Engraçado Todo mundo tá botando o papai agora na história Isso é bom, né? Espero que não seja Que depois vão dizer Ah, estão querendo Estão com preconceito com a mamãe Estão botando o seu papai É tudo brincadeira, né? É tudo brincadeira Então, mas são É muito bom Mas eu sou fã das marchinhas Eu adoro as marchinhas A cara do carnaval É uma marchinha Alala Oh Mas que calor Rapaz Pelo amor de Deus Tem que ter, né? É, Sônia Só no dedinho O capote são 14 anos 14 anos 14 anos E nós vamos fazer uma grande festa A gente tá convidando todo mundo Vim brincar com a gente Porque venha pro capote Porque o capote é capote e capote, Beto Vai ser bom demais Capote é você Bacana A gente pensa que não fica ninguém interessando no carnaval Fica Fica Todo mundo só viaja no domingo Todo mundo só viaja E tem carnaval Você sabe? Tem carnaval Todo mundo só viaja no domingo É verdade Depois do capote Depois do capote Eu já participei em um ano E realmente, gente A energia é muito boa Eu vou pra lá com a família Eu vou pra lá Eber, eu queria Colocar os postos de venda Posso falar? Então, vamos lá Rapidão Que a gente tem que botar aqui a atração Estamos correndo agora, né, Renato? O Renato O Renato tá dando broca na gente ali Vamos pros postos de vendas Vamos lá Postos de vendas Miracel Turismo Em todas as lojas da Miracel Turismo E no restaurante Cajuína Todos os dias Inclusive, agora você já pode ir lá Comprar sua camisa, né? Pra participar do nosso bloco Um abraço Beto, muito obrigado E conto com vocês Espero todo mundo lá Dia 25, né? No Cajuína Um abraço Eita coisa boa Carnaval, minha gente Carnaval já E olha, nesse clima de carnaval Quero aproveitar e convidar vocês de casa Pra ir conhecer as novidades da IUF Concept E você ainda não foi ver as novidades? Gente, tá perdendo tempo, viu? Porque pra ficar bonita e estilosa nesse carnaval Tem que estar vestido IUF Eu tô sempre aqui usando IUF E olha só esse body maravilhoso Que eu já coloquei no clima do carnaval É novidade na loja Passa lá e dá uma olhadinha nessa nova coleção Pra brincar o carnaval Que tá fantástica De olho no VT A IUF Concept Traz o brilho da felicidade pra você Pouse Venha brincar com a moda IUF Concept Much Beauty Bom, viu só? IUF Concept Fica em uma das entradas principais Do Teresma Shopping Agora, gente Quero mandar um super beijo Para todas as meninas Do Revita Beleza Que estão sempre me produzindo aqui Pra apresentar o sabadão Bom demais Poliana Amparo Um beijo especial pra vocês Já sabem Sabadão Dia de colocar beleza em dia Só aquela caprichada no visual Fazer uma escova bem feita Uma hidratação Uma maquiagem Quando eu tô no clima do carnaval Que nem essa que eu tô Com muito brilho Muito glitter Passa lá No Revita Beleza Que tem preços especiais Pra você Tá bom? O salão fica aberto Até as 8 horas da noite Até as 20 horas Revita Beleza Pra você dar aquela caprichada No visual Tá bom? Olha, o nosso programa Parece uma ponte aérea De vez em quando A gente tá Levantando o voo Tá embarcando a gula Tá desembarcando E o outro Como é que é? Onde é que a gente vai agora? Diz aí Agora a gente vai direto Pro Tempero do Piauí Opa! É, já tá rolando samba lá Porque a partir Samba! A partir do meio dia Todo sábado Dia de samba No Tempero do Piauí E claro Aquele almoço gostoso Que a gente já conhece Né? Delícia! Vamos pro Tempero do Piauí? Vamos! Eu estive lá sábado passado Pra te mostrar Toda a movimentação E o sucesso Desse restaurante Vamos ver E olha só Onde é que eu tô agora Eu tô aqui No velho e bom almoço Do nosso melhor Do melhor restaurante da cidade Aqui no Tempero do Piauí O almoço daqui Que já é tradicional Né minha gente? Hoje sábado A partir das 13 horas Sempre com roda de samba E hoje tem grupo Nação sambista Pra vocês Tá bom? E olha O almoço de hoje Foi escolhido aqui Pela chefe A Socorro Félix Tá aqui do meu lado Tudo bom? Tudo ótimo Tudo bem Então me fala Sobre esse almoço de hoje Essa dica maravilhosa Olha Hoje eu vou oferecer Pra vocês O medalhão de cordeiro Ao molho de maracujá E a manjubinha A manjubinha Ela pode ser Com uma entrada Ou mesmo Pra quem gosta De um bom tiragosto Que é ótimo É sequinha É deliciosa Maravilhosa E bem apetitosa Olha aí Já fica uma ótima opção Pra quem tá aqui Pra quem quer se divertir Com os amigos Fica até mais tarde Geralmente não pede logo Almoço de cara Pede uma entrada Tá aqui uma opção Aqui do Tempero do Piauí Não é isso? Justamente Eu convido todos vocês Pra quem não degustou ainda Venham ao Tempero Que tem muita coisa boa Maravilhosas E venham Venham mesmo aos sábados Olha esse pagode Que é muito gostoso É verdade né Socorro Porque aí a pessoa já aproveita Pra curtir um pagodinho E se deliciar Com as comidas daqui Que minha gente Sou suspeita pra falar Porque eu adoro Socorro Me conta coisa O cardápio daqui Eu já observei Que é bem variado né Bem variado Muitas variedades Muita comida gostosa Comidas maravilhosas Muitos acompanhamentos bons Muita entrada maravilhosa E vocês também Claro que não abrem mão Também daquela comida Nordestina Da paçoca Do feijão tropeiro né Claro que não Esse é o mais gostoso Do restaurante Que apresenta Vários pratos bons Isso é maravilhoso Fala pra gente Sobre esse prato aqui Esse prato É o medalhão de gordeiro Ao molho de maracujá Muito gostoso Muito bem Ele sai bastante É um prato Que muita gente Durante a noite Eu vendo ele bastante Ah é? Olha aí Apresentado a noite Aí já acompanham a salada A salada O arroz E a gente bota Um tropeirozinho Uma macaxeira Daí o cliente pede E a gente põe E é um prato Pra servir quantas pessoas? Quatro pessoas E aí Aqui no tempero A gente come bem Passa bem E ainda paga aquele preço Que cabe ó No nosso bolso Viu? Socorro Além das opções Do cardápio também Tem a opção Do serve-service O delivery E também os pratos executivos Não é isso? Isso justamente Então gente Venham pra o tempero Que é uma delícia Principalmente aos sábados Convido vocês Todos vocês Podem vir Olha O pessoal sai aqui Rapidinho pra entregar Onde você estiver Eu vou ficar por aqui Batendo um papo Com a Socorro E degustando Essas delícias Que eles prepararam Pra gente Tá bom? Beijo Tchau Tchau Eita tempero do Piauí Maravilhoso Viu? Tem um tempero Nossa É bem Piauí É alegria É festa E a gente E a gente E a gente tá por aqui Encerrando Mais um sabadão Bom demais Né? É isso Nosso tempo acabou Tempo regulamentar Esgotado O juiz apitou Temos que tirar o time De campo E agora Betta A gente volta Depois do carnaval Depois do carnaval Depois do carnaval A gente tá de volta É saca do carnaval É saca do carnaval Aqui com música ao vivo MPB Bacana pra você vir Se divertir com a família E os amigos Viu? Todo mundo se encontra Aqui no Grilê Venha pra cá também Vamos encerrar nosso programa Com música Como sempre Tem que ter alegria Que hoje estarei José de Freitas Piauí José Pereira Viu? A partir das 23 horas Olá José de Freitas O Cristian tá chegando aí Estarei hoje José Pereira Viu? Bora Betão Obrigado Irmão Valeu mais uma vez Tudo de bom Obrigada Gente Obrigado a vocês aí A banda aí Show de bola Viu? Se morra Se morra Boa moçada Na sequência Tem o Abre Alas Com o Italo Mota E Sayuri Sato Beijo Muito obrigado Valeu Vou sair pra beber Hoje não tô legal Bateria tá acabando Adeus vida social Pra ver se arranca o texto De você e de mim É a parte de você Que sobrar E vai me acompanhar Eu vou deixando o corpo Em cada mesa que eu sentar Cada doce que eu tomar